ai sim, ai sim, agora vai abrir os presentes Patrícia, amei, muitas graças, ai que lindo uau, um relógio quem deu, quem deu foi esta mocinha aqui, Patrícia não quer dizer que deu presente não, hein não sei lá, se for presente mal esse aqui foi um recorte de burros muito bom, Vania és essa mocinha ai também muito bem esse aqui é Daniel e Mara Daniel não está, meu cunhado, saiu é um perfume, não? é o meu e o do Adriano vai ter que escolher ainda ai você vai lá onde é e faz uma romba já vem o preço estipulado, até quando você pode ir é um mês que ela tem para ir? é um mês no Sara, não? sim sim, Nazara, você vai lá Juliana com essa tarretinha vai ter uma tarjeta isso aqui é da Nazaré e do Adriano ah é, Nazaré é ela e Adriano é o esposo dela senhor Adriano muito bem isso aqui é de Soeli e família ainda fala o senhor Adriano é Soeli e Rogério e Rogério Rogério é você, não? ah os dois são Rogério Marido Rogério Esse aqui é de Paz Paz Ela, a prima Esse aqui Esse aí É meu Não sei porque Não sei porque Sim, porque a ela Ela gosta, mas assim Às vezes compra Qualquer coisa cambia Mas tá bonito o modelo Põe o cor de ar também Ó, gente Nordestina não, né Você, ó, gente Você falou nordestina Minha avó fala disso Pois nada Muitas graças Não só pelo regalo, né Pelo Nossa, eu saí Não contaram Não contaram com isso Muito obrigada Meu marido deu a festa Foi a comida Graças primeiramente a Deus Segundo a ele Sim, deu a comida Sim, sim, sim E Verdade Já é ponto, né Te amo Amor Você me ama Amor Você me ama Muito chique Muito chique Não, e sem dizer Que ela ganhou Dois pendentes de ouro Também, né Uma é da Refa E outra é da A ver Uma é da senhora Que ela cuida E o outro É da sobrinha Da senhora Que gracinha Muito bem Muito bem Bem-vindo Parabéns pra você Obrigada